Olá pessoal voltamos aí com mais um vídeo essa aqui é a tela da arena a gente não tinha falado ainda da arena é primeiro de tudo acho que é importante a gente falar é porque fazer né primeiro a gente tem aqui a lojinha e no meu caso tá aqui ó eu é onde eu pego minhas pecinhas aqui do aroldo extra se você tiver investindo no time de vento tem a joia aqui do dragão de vento aí após o problema que ela é de fogo então como todo mundo tá com time de de água topado bordinha os caras mais vaidoso aí vem defesa melhorar ataque melhorar isso aqui depois é o que vai rolar por tipo você fazer um ataque coisa rápida se porra melhor ataque melhor do crítico melhor de esquiva da defesa isso aqui faz a diferença tem porcentagem 5% então 5% de crítico 5% de ataque 5% de esquiva 5% de defesa e por uma hora baratinho 4 centímetros é tranquilo fazer aqui as joias dos heróis épicos aqui também não é nada do que eu tô usando mas se fosse o caso aí para mim tem que no início do jogo a gente tem que priorizar ocupar esses heróis principalmente quem é free mais complicado certo então o motivo de fazer tá aqui certo os recursos é aqui tem um pequeno problema de tradução eu já passei até para empresa para tá quase praticamente tudo traduzido tem só as besteirinhas que estão faltando é incluindo aqui é o as moedas né no caso lá você se chama moeda se honra o que ele chama aqui porque realmente não não tá traduzido se eu ganhar esse aqui eu ganho ponto vezes três eu ganho esse aqui ponto vezes dois eu ganho esse aqui ponto vezes um qual o problema é show só mostrar que colocar aqui o meu aparecer aqui no perfil e aqui ó eu tenho um time aqui que teoricamente tem 20 mil de poder certo aqui no meio ó 20 mil poder eu tenho 39 mil poder e vitória beleza perfeito agora tem um time com 13 mil de poder vitória beleza subi de grau agora a gente tem ó 39 mil 31 contra 31 perdi e é é é é baixamento de grau e vamos para o cara e seguir esse cabrinho aqui e nós vamos ver a jogar novamente o que tem aqui e como a gente vê o download aí pessoal se inscreve está faltando só 10 membros hoje uma vez que eu olhei para bater e aqui e aqui já tá 28 contra 26 vai entender uma coisa dessas o time dele não tá com bônus ó eu tô com bônus de 5 tudo bem que ele tem dois de terra aqui mas nem dá bônus cara é um time louco açúcar ele dá dano beleza mas eu não entendo essa essa dinâmica tem esse texto aqui ó e aí tá bom ele tem alguém curando só estiver nos poderes ó mas essa essa esse texto deles ali do poder tem alguma coisa que não tá sendo atualizado e aí ó ele já tá aqui Ela não tá batendo com o poder que tá lá fora Então eu com bônus, com o time mais forte Perdi, então não sei se é um erro de interpretação meu Alguma coisa que eu não tô percebendo Se vocês souberem podem falar por favor Ou se é alguma coisa aqui na É aqui não, 39, 39 eu não vou fazer Não tem como atualizar também, né Então eu vou ter que fazer com esse aqui E mais um aqui, 31 de novo Vamos lá, 31 contra 39 E vamos lá, perdeu Vamos ver se a gente consegue ver 31 contra 39, eu tava com 39 e ele com 31 de poder Vamos ver aqui agora Começa com 28 a 28 Ele tá com 5, eu com 5 O dragão dele mostra aqui como é que tá Aí aqui, 42, ó Olha o poder que ensina aqui em Bahá Agora tá aqui, ó 42 a 39 Lá ele tava com 31, aqui ele tá com 42, pô Pelo amor de Deus Parece que não tá atualizando o time da arena Então Aí eu vou até reportar aqui pra eles Esse probleminha Agora eu entendi de fato Não tá atualizando O meu aqui tava 39, ele com 31 Quando eu cheguei lá ele tava com 42 Então o problema tá nisso aí Então 1, 2, 4, 6, 8 Comprei aqui meu arudo Basicamente a arena tá nisso aí Subi aqui a classificação Aqui a gente tem as formações Quando iniciar a temporada vai abrir aqui os outros slots de equipe Minha classificação Tá aqui o grau, as premiações Certo? Classificação na arena Eu nem tô classificado, tô barreado Usa o relatório de batalha Prêmio diário A quantidade que você ganha de brasões mais as gemas Certo? Então também é fonte de recurso de gema Então é importante fazer Uma coisa bem rápida Você tem aqui a opção, ó Skip battle Você não precisa assistir a luta E basicamente é isso aí Só tá com esse probleminha aí na atualização A gente vai passar aí pra empresa Ver se eles conseguem arrumar isso É tranquilo É coisa simples Beleza, pessoal? Então me digam aí como é que vocês estão na arena Se vocês tiveram esse probleminha também com a atualização Deixa aí nos comentários Se a gente puder passar pra empresa tudo certinho Beleza? Falou então Até a próxima Fui!